Ei, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui. E hoje eu vim aproveitar que eu estou aqui na minha mãe pra mostrar umas comprinhas. Eu fui à Brusque com a minha família. E como eu sei que vocês amam ver comprinhas, eu trouxe aqui nesse vídeo. Eu não vou conseguir experimentar, eu não tenho nem cenário, não tenho espelho pra mostrar pra vocês. Então, assim, eu vou mostrar as comprinhas. Tem bastante coisa legal, tem coisa de casa também. E é isso, espero que vocês entendam. Em breve a gente vai estar na casa nova. Aí eu vou conseguir experimentar e mostrar as coisas pra vocês, tintim por tintim, que nem vocês gostam. Mas é que já dá pra ver bastante coisa legal que eu achei por lá. Pra quem não conhece, já tem vídeo aqui no meu canal, inclusive, falando sobre Brusque. Que é um polo têxtil aqui em Santa Catarina. É uma cidade que se desenvolveu por ter muitas indústrias têxteis. E aí lá tem shoppings voltados pro atacado. E também tem os shoppings que tem atacado e varejo. Então é muito legal pra ir fazer compras com a família. Ali no centrinho mesmo, o meu local favorito é Fip Stop Shop. Que tem vídeo aqui no canal, depois vocês deem uma olhadinha. E aí, nesses dois shoppings que ficam um de frente pro outro, eles vendem atacado e varejo. Você pode passear, tem praça de alimentação, estacionamento. É uma delícia. É um passeio que eu gosto muito de fazer e a minha família ama. Então de vez em quando a gente tá indo a Brusque pra dar uma garimpada e procurar umas coisinhas. Vamos começar então. Então, eu comecei indo, ó. Vou pegar aqui nessa ordem, tá? Nessa loja essencial de acessórios. Eu comprei alguns acessórios bijuterias mesmo. Ó, eu guardei tudo pra mostrar pra vocês, tá? Comprei este bracelete que eu achei bem lindo, ó. Douradão pra usar por cima das mangas, assim. Acho que fica muito bonito. Esse brinco aqui, ó. Dourado com pérola, que eu também achei bem diferentão. Eu adoro esses brincos que dão bastante efeito. Principalmente quando eu tô de cabelo preso. Fica um efeito bem bonito. Esse brinco que imita uma argola. Na realidade, quatro argolas juntinhas na orelha. Mas não é. É só uma meia lua, tá vendo? Que é muito legal. Deixa bem levinho também. Adorei ele. Essa argola bojudinha, gordinha, que eu adoro. Essas argolas que dão efeito. Inclusive, essa aqui também comprei lá. É um pouco menor que essa. Igualzinha a essa aqui, só que menorzinha. E eu não tiro mais da orelha. Então, assim, é uma bijuteria bem boa, sabe? Que eu tô conseguindo usar bastante. Depois que estraga, já era, né? Que eu acho que custa, sei lá, 10, 12 reais. Mas eu gostei bastante. E esse aqui é o meu, tipo, favorito de brinco. Que são essas argolas que dão um efeitinho. Aí tem aqui também esse bracelete. Essa pulseira que eu achei belíssima, ó. Ela é de correntaria. Só que ela é assim, bracelete mesmo. O que é super fácil de colocar no pulso. Acho que fica bem bonito, ó. Dá um efeito bem legal. E é isso. Na essencial, acho que foi isso. Que dentro tem um saquinho, mas não tem nada dentro. Foram alguns acessórios que eu comprei. Aí eu entrei numa loja. Essa essencial fica no Shopping Fipe. Eu entrei nessa loja Carol Costa Plus Size. Que eu nunca tinha visto. E eu entrei porque tava com uma área de promoção. E eu adoro uma promoçãozinha, né? E eu comprei uma calça lá. Que tava saindo por 60 reais. É uma calça socialzinha, assim, ó. Retinha. Só que o legal é que ela tem elástico atrás. Ela era bem o meu tamanho. Na frente ela tem, ó. Botões. Então é uma calça... Botões não, né? Um botão. É uma calça que parece ser bem confortável. O tecido dela é meio que um crepe, assim. Um crepe diferente. Eu acho que... Não é bem um crepe, não. Tipo um linho. Calça pantacurri... Linho. Ela é um linho. Então... É um tecido bem gostoso. Bem fresquinho até pro verão. E é uma calça preta, ó. Preta, reta, com elástico na cintura. Que eu acho que vai vestir super bem. Eu quero dar uma passada nela. Depois de ser galaliza. Que ela ficou tanto tempo dentro da sacola. Mas foi 60 reais na promoção. E eu achei o preço muito, muito bom. Pra uma calça de linho. Fui numa loja lá. Que eu não vou lembrar o nome. Que foi na Fipe. Essa Carol Costa ficava na Fipe também. Eu acho que eu falei errado. A Essencial fica no Stop Shop. E essa Carol Costa que fica na Fipe. Que é o Shopping da Frente. Daí nessa loja ali da Fipe. Também, né? Eu achei uma lojinha lá. Toda de plus size. E eu comprei esse vestido. Esse sim. É em crepe. Que é esse tecido que eu gosto bastante. Que ele não marca. Esse aqui, inclusive. Tem uns poazinhos. Tá vendo? Tem uma textura. Eu acho bem fofa. Bem bonita. Mas eu amei essa cor. É um terracota, assim. Quase laranja. Mas é mais pro terracota. É um vestido bem amplo. Ó. Com as manguinhas. Ele é quase longo. Um longuete. Fica bem soltinho. E ele vem com essa faixa. Pra gente amarrar na cintura. É um tipo de vestido que eu gosto muito. Porque esse crepe, ele não amassa. Então ele é bem gostoso. Bem prático, assim. Principalmente pro verão. E é levinho, né? Porque é soltinho. Então, se vocês acharem peças em crepe. Deem uma atençãozinha pra ver se vocês gostam. Porque eu me adapto super bem ao crepe. E ele é um vestido bem legal. Forradinho por dentro. Então parece que vai ficar bem bacana. Eu confesso que eu comprei sem provar. Porque eu já me conheço. Mas depois me sigam lá no Instagram e no TikTok. Em breve teremos lookinhos, né? Mas eu gostei. É bem o meu tipo de vestido. Deixar ele bem soltinho, assim. Com uma rasteirinha no verão. Colocar uma bolsa maravilhosa. Ou dar uma cinturada também. Usar com uma botinha. Agora que ainda tá fresquinho por aqui. Eu achei lindo. E esse vestido foi R$159. Não foi muito barato. Mas eu adorei ele. E eu trouxe. Tinha de várias cores. Nessa loja também eu comprei uma calça de couro fake. Que eu amei. Ela vestiu super bem. Eu entrei nessa loja por causa dessa calça. E assim, gente. Não tem nem etiqueta de marca. Nada. Sabe? Parece ser uma loja que traz coisas assim. E revende. Não sei dizer. Mas ela também, ó. Tem elástico atrás. Na frente ela não tem. Então passa essa pegada de calça. Ajustadinha. E atrás tem o elástico que dá, né. Aquela acinturada boa. Deixa bem certinha no corpo. Ela é de couro sintético. Então ela tem, né. Esse friso aqui na frente. Só pra dar um charminho a mais. Ela é reta. Então não é uma calça skinny. Tem bolsinhos laterais, ó. Eu achei ela linda, linda, linda. Atrás ela é toda retinha. Toda lisinha. Eu adoro couro sintético. Eu acho que fica diferente. Fica charmoso no plus size, né. É melhor ainda. Porque é difícil de achar. E essa aqui eu paguei R$159 também. Nessa mesma loja do vestido. Andando lá pelas ruazinhas de loja, né. Os corredores de loja dentro do shopping Fipe. E é isso. Eu amei essa calça. E já tô usando, inclusive. Por isso que ela nem tava aqui junto com a sacola. Ela já tava lá no meio das minhas roupas. Também fui no bazar da Fine. Que quem é seguidora antiga sabe. Que essa é uma das minhas lojas favoritas em Brusque. Que é uma ponta de estoque de algumas marcas. E é uma loja que fica no subterrâneo do shopping Stop Shop. E eu sempre acho coisas muito legais lá. E aí eu achei essa sainha. Que é uma mini saia. No tamanho GG que deu em mim. Eu adorei essa estampa. E ela é da marca Fine. Eu já trabalhei bastante com a Fine. Então eu conheço a qualidade. Eu amo a qualidade da Fine. E eu adorei porque tem essa estampa de onça. Com fundo verde. Esses detalhes em rosa fúcsia. Achei linda pra usar assim. Com uma camisa branca bem soltinha em cima. Camisetão preto. Um blazer. Acho que vai ficar super legal. E eu paguei só R$39,90. Gente, uma saia da Fine. No mínimo, no mínimo, ela seria, sei lá, R$89,99. E lá na ponta de estoque a gente acha por preços assim inacreditáveis. Então eu paguei R$39 nessa sainha. E eu amei. Aí lá também eu peguei essa blusinha. Que é uma blusa básica preta. Também da Fine, ó. Tem essa manguinha com detalhes de babado. Eu adoro quando tem detalhes nas manguinhas. Porque eu adoro blusa de manga. Também no tamanho GG, ó. Também é GG. Também da Fine. E eu paguei R$39 também, gente. Tem outra blusinha que lá na loja oficial, lá em cima, na coleção, estaria bem cara. E nessa lojinha lá do bazar, a gente sempre acha com um precinho mais atrativo. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa. Se tiver, vocês me perdoem aqui dessas lojas de roupa. Porque eu já não lembro se eu tirei daqui, onde que eu botei. Mas tudo bem. E agora eu quero mostrar pra vocês que eu fui nessa loja Sufalu. Também fica lá no subterrâneo do ladinho do bazar da Fine. No subterrâneo do Stop Shop e comprei umas coisinhas para casa. Outra coisa, gente. Mas também quero mostrar pra vocês. A primeira foi esse roupão em microfibra, ó. Dessa marca aqui, que eu acho que é a Plântica. Isso. Essa marca Plântica é maravilhosa. E assim, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas ele tem plumas. Vocês estão vendo? Eu comprei pra poder gravar os vídeos. Colocar, assim, o roupão. Ficar com essas pluminhas aqui em volta do pescoço, ó. Ai, eu achei muito chique! Daí, eu comprei no GG. Tinha lá o tamanho GG. Então, eu aproveitei. E eu simplesmente amei, entendeu? Eu quero, na minha casa nova, ficar me sentindo, assim, ó. Muito rica e poderosa. Muito herdeira. Colocar o meu roupãozinho e ser feliz. Aí, pra combinar com o roupão, eu peguei um chinelinho branco também. Eu não lembro o preço, gente. Mas aqui não era tão promoção, assim. Mas eu acho que o roupão eu paguei R$119, alguma coisa assim. Eu não me lembro. E esse chinelinho, eu acho que foi R$39, que aí ele também é todo de pelinho, branquinho. E é isso. E aí, eu peguei uma promoção também. Ai, achei a notinha. Na notinha, eu vou conseguir falar pra vocês. Tudo deu R$204, então, tipo, foi um preço muito bom. O roupão de microfibra, ele tava de R$149,90 por R$89,90. Então, eu peguei na promoção. O chinelinho tava de R$24,60 por R$14. R$14,90. Nem eu sabia que tinha sido tão barato. E aí, eu comprei um jogo de toalhas, que veio duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto da Atlântica. Olha que bonita. Ela tem essa trama aqui, ó. Que eu achei bem bonita. E como a gente vai ter um banheiro azul na casa, eu peguei esse azulzinho pra combinar. Aí, estão aqui as duas toalhas de banho e as duas toalhas de rosto. E as toalhas de banho saíram por R$37 e as de rosto por R$12. Eu acho que é isso. No fim, as duas toalhas de rosto, as duas toalhas de banho, o roupão e o chinelinho, ficou R$204. Então, assim, achei que foi um preço muito bom por toalhas de qualidade, tá? As toalhas da Atlântica são maravilhosas. Então, assim, só da gente pegar, a gente já sente a diferença do fio, sabe? Da absorção. Com certeza, é uma absorção bem boa. Meu avô já trabalhou bastante com a Atlântica também, na loja dele, quando ele tinha. Então, assim, é uma marca muito boa, que vale a pena. E lá, a gente conseguiu com descontinho. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas de Brusque. Se você não conhece Brusque, vale muito a pena quando vier pra Santa Catarina. Ou se você é daqui e ainda não conhece, faz favor, né? E já corre aqui no canal pra conferir os outros vídeos de Brusque. Tem vídeo bem antigo meu, quando eu era bem novinha. E aí, vocês vão ver que eu realmente amo Brusque. E, assim, sou uma consumidora das marcas de Brusque desde, ó... Que eu me entendo por gente. Então, vão lá procurar os vídeos aqui no canal. Vocês vão gostar. E tem vídeo, inclusive, mostrando os shoppings. Como é por lá, pra matar a curiosidade de vocês. Como são essas lojas, como são esses preços, né? Como é a estrutura dos shoppings. Eu fiz vídeo e mostrei tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos de comprinhas, já deixem o like aqui. Já comentem aqui embaixo pra eu fazer mais vezes. Porque fazia tempo, eu acho que não tinha, né? Acho que fazia um tempinho. Então, já deixa aqui pra eu saber que vocês gostam. E pra eu fazer mais vezes. Um super beijo. E até o nosso próximo vídeo.